Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo pra uma vida melhor, pra um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem pra tomar uma decisão, como se estivesse incentivando alguém muito importante pra você? Mudar um hábito é criar consciência, e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar Vem comigo! Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Olá, terça-feira, 18 de abril. Confere os destaques desta edição. Governo entrega 160 veículos para segurança pública, educação e defesa civil. A Associação dos Reservistas de Erechim celebra 42 anos de fundação no próximo dia 26. E a previsão do tempo para quarta-feira. Essas e outras notícias agora no Jornal da TV Erechim. E nós vamos começar esta edição falando do feriado da sexta-feira, dia 21. Nesta terça-feira, o Grupo Master divulgou os horários de atendimento de suas lojas na próxima sexta-feira, feriado nacional. Acompanhe agora. A Matriz, que fica localizada na Avenida 7 de Setembro, vai funcionar das 8h até as 22h. O Torres, que é o do Sondinha, das 7h30 às 19h. A Santo Dal Bosco, que é na Cotrel, das 7h30 às 12h30. O Master Supermercado de Campinas do Sul, das 8h às 12h e das 13h30 até as 19h. O Master Sondas Shopping, lojas e também os restaurantes terão horário de domingo, das 11h até as 22h. Já o Econômico, o Econômico Center, do 3 vendas, das 8h às 21h30. O Econômico da BR-153, das 8h até as 20h. E o Econômico 1, que fica na Avenida Tiradentes, vai ficar fechado. O Econômico 2, que é na Avenida 7 de Setembro, também permanece fechado. E o Governo do Estado entregou 160 novos veículos para qualificar o trabalho da segurança pública, da educação e da defesa civil. O investimento foi de aproximadamente 32 milhões. Com essas aquisições, o Governo atingiu na área da segurança a meta de entregar pelo menos uma viatura nova para cada um dos 497 municípios gaúchos. Acompanhe. Depois de cumprir, nesses últimos anos, novas façanhas que nos ajudaram a reformar o Estado, reorganizar, olhar para o futuro. E é por isso que a gente mudou o lema desse novo governo, esse novo ciclo de governo. Vem sob esse lema, sob esse slogan, o futuro nos une. Porque agora a gente consegue olhar para frente. Desamarrados de uma bola de ferro que cerceava, que nos limitava aos movimentos, por um Estado pesado que, como eu disse, acabava sem conseguir cumprir os seus compromissos básicos. Agora a gente pode olhar para frente e pode projetar os nossos sonhos. A gente sonha em capacidade de transformar os nossos sonhos em projetos, porque a gente tem recurso para fazer os investimentos. Não quer dizer que tem dinheiro sobrando. Ainda temos muitas dificuldades, mas temos capacidade de fazer investimentos que nos levam em direção ao futuro. E é esse futuro que deve nos unir. Nós temos tantas diferenças entre nós. Aqui nós temos profissionais da segurança, profissionais da educação, homens, mulheres, jovens, idosos, pessoas de diversas crenças religiosas. Tantas diferenças. Mas estamos unidos nesse espaço porque sabemos em torno do que estamos somando as nossas forças, que é pela qualidade de vida dos gaúchos, para que os gaúchos sejam mais felizes, possam olhar para frente com a confiança de que estamos indo numa direção correta. Temos imensos desafios ainda a superar, mas, celebrando as conquistas que já fomos capazes de atingir, temos cada vez mais a segurança de que estamos indo na direção correta. No próximo bloco você confere. A Associação dos Reservistas de Erestim celebra 42 anos de fundação no próximo dia 26. E a previsão do tempo para a quarta-feira, nós já retornamos. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar Vem comigo! Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed Mastersupermercados.com.br A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece. Com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia. É só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br Fácil comprar, seguro de receber. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Cicred, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade. Porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Cicred. Onde o dinheiro rende um mundo melhor. E a Prefeitura de Erechim, através da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte, promove entre os dias 22 até o dia 29 de abril, na Praça, a Prefeito Jaime Lago, a 24ª Feira do Livro de Erechim. Com o tema Novos Horizontes, o evento integra as comemorações dos 105 anos de Erechim, contando com encontros, contação de histórias, palestras, atividades artísticas e culturais e comercialização de livros. A patrona desta edição, a senhora Joemi Rossetti, destacou que além dos livros, a participação do público é que engrandece este evento. A 24ª Feira do Livro de Erechim, muito bem programada, será um grande presente de aniversário para o nosso município. Ela, como patrona da feira, faz o convite para que a população de Erechim e as pessoas vizinhas de outros municípios que venham prestigiar este evento, conhecer novos escritores, adquirir as novidades que os livreiros têm para oferecer, assistir as palestras e outras atividades. Venha sentar na praça e ler um livro com os seus filhos. Teremos alguns livros à disposição na biblioteca. A presença de todos será a grandeza deste evento. Assim, comentou a patrona da 24ª Feira do Livro de Erechim. E a terça-feira é um dia muito bonito, porém a temperatura um pouquinho fria. No sol, bastante quente, mas quando a gente vai para a sombra, aí já sente a temperatura típica do outono. Vamos ver a quarta-feira se permanece essa temperatura gostosa? Nós vamos começar o dia com um pouquinho mais baixa, 8 graus ao amanhecer. Hoje estava em torno de 12, 13 graus. A máxima pode chegar a 20. A média do dia em torno de 14 graus. A umidade do ar, 54%. Vento, ventos 25 km por hora e não tem chuva na quarta-feira. Algumas nuvens, mas o sol vai brilhar aí nesse meio da semana. E a Associação dos Reservistas de Erechim preza pela ética e moral de seus associados. E procura oferecer para a comunidade orientação e valores através de condutas e honra à história. Nós vamos conhecer a sede dos reservistas de Erechim, que fica localizada bem no centro da cidade. E mantém vivo um acervo fotográfico e muitas histórias de vida de quem já passou um dia por um quartel. Nós estamos aqui na Associação Nacional dos Reservistas de Erechim. Para falar um pouquinho sobre essa data importante que nós celebramos na próxima sexta-feira, que é o dia 21 de abril, dia de Tiradentes. E também para falar um pouco sobre o aniversário das festividades de 42 anos dessa fundação. E eu vou conversar com o Luiz Ademir aqui, que vai nos dar um apanhado geral, para que a gente conheça um pouquinho mais esse espaço, que inclusive está aberto para a comunidade fazer visitação, fazer pesquisa, conhecer a história dos reservistas em Erechim. Luiz Ademir, obrigada por nos conceder essa entrevista. Pois não, Sandra. É um prazer tê-la conosco na nossa caserna, Donida. O nosso presidente, um dos presidentes, o Zulio Fredo, meu vice-presidente agendor Favreto. E nós estamos aqui para trazer um pouquinho daquilo que é importante a comunidade conhecer. Porque hoje você fala nas armas, tem um outro sentido. Mas a nossa caserna aqui, ela tem um sentido estritamente social, comunitário, educativo e cultural, Sandra. É isso que nós temos aqui. E essa nossa entidade está sempre pronta e disponível para todos os atos que aconteçam na nossa comunidade. Quer sejam religiosos, quer sejam cívicos, quer sejam sociais. Nós nunca nos negamos e sempre estamos ao dispor da comunidade quando somos convocados. Essa é a grande função e somos filantropia. Não temos vínculo com ninguém, a não ser com os nossos soldados, os nossos reservistas, a partir de 1981, no dia 26 de abril, que nós comemoramos os nossos 42 anos agora de fundação. Pois é, falando um pouquinho sobre o exército, sobre os reservistas, os que estão na ativa, os que já estão parados, como vocês, mas que ainda mantém esse valor, a pátria, que é muito importante. O que mudou no decorrer desses anos dentro do exército? Por que hoje o jovem já não se interessa mais tanto pelo exército brasileiro? Olha, é uma pergunta pertinente e ela nos retroage a uma situação de quando nós, de 50, 51, 49, 32, 33, como que só vocês depois possam fazer umas tomadas ali do lado de fora da nossa caserna, tem o trem, a moça, a namoradinha se despedindo do seu amor, tem o nosso blindado, tem a onça que representa a selva. A época, Sandra, e telespectadores, a época era um prazer enorme você servir o exército brasileiro. Era uma honra, era uma galhardia. Meu filho vai para o quartel, meu filho está servindo a pátria, meu filho ama o Brasil. E quantos filhos, o Mir, nosso presidente, o vice-presidente Agenor, quantos dessa gente, todos os nossos amigos, que já ficaram lá. Outros voltaram, como a grande maioria optou por voltar. Por quê? Porque tinham seus afazeres no lar. E hoje, Sandra, Seudonida, telespectadores do nosso grande canal, que eu quero, assim, gratificadamente dizer a vocês obrigado por essa visita. Nos honra por demais a presença do casal aqui. Hoje, o jovem, aos seus 18 anos, está já cursando uma faculdade. Ele está buscando um trabalho, porque você sabe que hoje o trabalho é uma grande, uma grande consequência daquilo que existe na família, porque a família precisa desse trabalhador. A família precisa e urge que ele tenha a sua formação e faça a sua profissionalização, me perdoe o termo, para continuar na sociedade. E, antes do tempo, era mais fácil. Você fazia o primário, o ginásio antigo, o primeiro grau, e ia para lá, para tentar ter uma maneira de se estabelecer. E hoje é difícil. E hoje, Sandra, infelizmente, vocês que nos ouvem, nos veem, a nossa escola, entre aspas, ela sofreu uma deteriorização muito grande. Eu fui diretor, fui supervisor, fui coordenador, professor há mais de 48 anos, e nós entrávamos em sala de aula em fila, cantávamos o hino, tínhamos a simbologia da pátria, Tito Agenor sabe, a simbologia para nós era a essência. Não existia algo mais lindo do que nós termos o 7 de setembro. Começávamos, Zulmir, a treinar a banda em junho, em maio, Agenor, para poder destilar. Hoje, se você mostrar um mastro, os jovens, me desculpem, vão dizer, esse é pau da bandeira. Não é mastro, é o pau da bandeira que quebrou. A bandeira não é uma flâmula, não é um símbolo, ela é algo corriqueiro. Tanto que você vê por aí, pejorativamente, limpando o chão com a bandeira, queimando a bandeira, fazendo coisas assim inadmissíveis. E nós, enquanto veteranos aqui, nós não aceitamos isso. Nós somos raiz, nós temos assim uma premissa que é ter o amor maior por essa parte que nos educou, e nunca perguntar, ah, o que esse brasileiro imenso vai fazer por mim? O que é que eu vou fazer por ele? E copia-se aqui o velho Tomás dos Estados Unidos. I need you. Eu preciso de você, e não você precisar de mim. Essa é a nossa caserna. E aqui nós delimitamos os assuntos, não falamos em política, algumas brincadeiras de futebol, a espiritualidade, a religiosidade, cada um se mantém. Nós somos caserneiros, não é, Genor? Caserneiros. A nossa... Hoje à noite, para os senhores terem uma ideia, nós temos o nosso jantar de confraternização e o preparo para o nosso grande evento, que é no final desse mês, os nossos 42 anos, dona Sandra. Pois é, e na sexta-feira, que é o feriado de Tiradentes, muitas pessoas já acham que é apenas um feriado a mais, não entendem também o significado importante dele. Vamos falar um pouquinho para as pessoas relembrarem que é um dia importante para o nosso país? Acima de tudo, há de se conviver e voltar-se lá em 1792, a época da derrama, a época das Minas Gerais, onde nós sofrimos uma grande pressão, pressão europeia em cima daquilo que era nosso. E então, alguns liderados por Tiradentes e Cialferes, resolveram que nós deveríamos ter a nossa própria identidade, a nossa ideologia, o nosso amor por essa pátria e não darmos um golpe, mas nos prepararmos para então fugir daquilo que era a grande cobrança de impostos a nível de Brasil. Seria interessante um grande historiador falar, minha parte é literatura e português, mais alguma coisa você pode dizer e convir. E então, fez-se essa chamada, entre aspas, dos inconfidentes, que para variar, como Jesus teve um entre doze, o Tiradentes teve o Joaquim Silvério dos Reis, que delatou sob o pretexto de angariar, vultuosas somas, etc. Resumindo, esse Cialferes foi acabado com ele. Até as suas partes foram jogadas ao relento, salgado o seu terreno, para que nada houvesse ali mais de produção. E a partir daí, então, viu-se por bem ser ele escolhido como o patrono das polícias, Zumbir e Agenor, o patrono, e comemora-se justamente no dia da inauguração de Brasília. De Brasília, ali, o dia 21, ali, Brasília, que o Zumbir conhece bem, que ele foi um dos responsáveis pela guarda do general Geisel, era um dos guardas oficiais dele lá em Brasília. E, em cima disso, todas as polícias cultuam a memória honrada do Tiradentes, que para alguns foi uma coisa diferenciada, porque sempre tem aquele que faz a crítica, mais contundente, para não admitir que nós temos gente patriota. Aí você escolhe o ser humano lá de outro país que fazia horrores com os povos, com pessoas, etc e tal, como um líder. E o nosso, maior aqui, fica assim. E o que nós temos a dizer, então? Todos os anos, aqui na Bolislaus Grups, que tem o monumento em homenagem ao Tiradentes, é feita uma solenidade por todas as polícias. E nós participamos também, se bem que, como eu dizia para ti antes, a gente não consta nem no calendário como colaborador para participar. nós não temos, somos a única entidade representativa do Exército Brasileiro aqui no Alto Uruguai, a primeira, é nível nacional, e ficamos assim, ao desdém. Uma vez que outra, nós recebemos o convite, como chegou agora, para participar, para um desfile e tal. Mas a gente, não reclama, mas a gente se sensibiliza, sensibiliza, às vezes, pela tratativa, não custa você colocar num folder ali, participação especial, reservistas Erechim, porque dá 1932. existe aqui essa classe que fundou essa entidade. Nós, que só participemos, vamos ter a reunião hoje à noite, mas para colaborar com o Quilo, isso é certo, porque nos nossos eventos, está aqui o Zulmir, que lembro, o Agenor também, que são os mais velhos do que eu, cheguei depois, todos os nossos eventos, comprava-se o ingresso para participar e doava-se um quilo de alimento e depois nós doávamos para o lar da criança, para os velhinhos, né, Zulmir, Agenor, Testemunho. Tem as fotos que a gente comprova isso daí. Vamos participar com a doação, com certeza. E durante o ano, quais são os eventos que vocês realizam aqui na entidade, até mesmo para manter acesa essa chama de patriotismo? Nós, assim, nós temos Tiradentes, que a gente colabora sempre, a nossa fundação dia 30 de abril, nós temos o 7 de setembro, inclusive, quero registrar para vocês que estão nos vendo e ouvindo, né, que nós, nesse último 2020, a Associação Nacional dos Reservistas está aqui, foi homenageada com o título, né, a nível de município e a indicação do nosso querido capitão Maurício Haas, que hoje se encontra em Capão da Canoa como o nosso patrono da Semana da Pátria. A meu tempo, também, eu homenagei o nosso querido Casa Grande, hoje falecido, como honra, no 7 de setembro, também, ele e a dona Edir Guelze, fizemos esse reconhecimento, e no dia da bandeira, também aqui, nós fizemos, ali, nós íamos em frente à prefeitura, lá, em alguns poucos, lá, nos posicionávamos com a bandeira, aqui nós já fizemos, e atrás de nós, nós aqui, tem um momento que está o, hoje, o major, o tenente coronel, né, o Wilson, o Wilson, meu colega lá do direito, aqui, mais um outro coronel, que está aí, agora me foge a memória, está atrás de nós, numa foto, no dia da bandeira, que nós ficamos aqui. E o mais importante, para quem está nos vendo, e ouvindo, e você aqui conosco, e os meus amigos aqui, enquanto eu estive também aqui, e como presidente da Liga da Defesa Nacional, nós participávamos, e participamos sempre da chegada do fogo simbólico aqui. Inclusive, Sandra, para que você tome conhecimento, das poucas vezes, da que o Zulmir, o Argenor, meus testemunhos, que estelo comigo, nós íamos aguardar, na entrada de Barão de Cotegipe, e vimos como ocorre, de Erechim, e o fogo simbólico. A essa entidade, essa entidade, e passou-se esses dois anos, o Zulmir e a Zulmir, e o Argenor, não se faz mais. Quer dizer, não sei, pode ser que faça, mas nós fomos convidados, a participar, lá no 13 BPM, que é um grande parceiro, da entidade, você tem o maior respeito, por todas. O que nós queremos dizer, que nós não somos, neutro, nós estamos na sociedade, nós participamos dos desfiles, é lido o nosso histórico, no 7 de setembro, tudo feito ali, com o maior carinho. Verdade, a gente percebe, nas entidades, nos clubes, hoje, que está envelhecendo esses clubes, aqui dentro, as pessoas mais jovens, tem vindo fazer parte, ou como é que elas acessam, para se juntar a vocês também, para manter sempre vivo, essa chama do patriotismo, e para que eles também possam repassar, para os seus filhos, que muitas vezes são crianças, e precisam ser educados. Pois não, nós quando assumimos aqui, estava o Zumir, que fez os 25 anos da entidade, Bodas de Prata, e com a Genor e uma equipe, nós reformulamos o nosso estatuto, a partir de 2012, quando nós assumimos aqui, nós reformulamos, com o apoio de um advogado, nos orientando, com o cartório, tudo direitinho, e abrimos, Sandra, o espaço para todas as classes. Que bom. É, todas as classes, porque, inclusive, entrou a classe aí do Gabriel, na Genor, né, pessoal, com uma leva de mais de 20, 25 novos, né. Então, hoje, nós temos um resquício da 32 e 33, alguns ainda, vivos, né, e o resto, é tudo de lá para cá, até chegar nos 69. E muitos têm participado, nós temos aí o menino do Banco do Estado, o Douglas, né, eu não sei que classe é, mas é 70 e poucos, né, por aí, muitos, e eles vêm, Sandra, e gostam, eles gostam, porque aqui é prazeroso. E para te terem uma ideia, um dos grandes momentos da nossa entidade também, é quando, da vinda do pessoal do 12BE, que eles vêm para fazer a seleção, foi para o BE também, então, tá bom, aqui tem do BE também, você de Brasília, você vem de Brasília? PL. Então, eles vêm aqui, está lá um quadro que você pode ver, está outro quadro aqui, que nós recepcionamos eles, e nós fizemos uma confraternização com esse pessoal aqui, com muita alegria, com música, né, agora está, confirmadíssima a presença conosco, no nosso aniversário, do Coronel Gutierrez Dalsin, vai estar aqui, e o meu sobrinho, que é coronel e chefe do 10, do Belog, lá onde o agenor fez, do Belog, ele está assim, porque a esposa dele estava doente, estava hospitalizada, então ele não me promete, com certeza, mas vem de lá, vem de Santo Ângelo, pessoal de Santo Ângelo, nossos grandes parceiros, de Quaraí, de Passo Fundo, de Jacutinga, Getúlio Vargas, Tapejara, Maximiliano, nesse nosso momento do dia 30, mas aqui, a confraternização muito grande, é quando esse pessoal vem, nós chegamos a fazer dois encontros, com eles aqui, com a comunidade, com vereadores, aliás, abriu um preâmbulo aqui, um dos grandes amigos que nós temos nessa entidade, se chama Vereador Magrão, muitos vereadores se associaram conosco, naquele tempo que todo mundo vem, se chega e faz um cadastro, aqui para se associar, e depois, não lembra mais da entidade, e o Magrão é fluente aqui, sem criticar ninguém, porque nós precisamos de todos os poderes, os poderes poderão não precisar de nós, dos reservistas, mas nós somos um orgulho para a cidade, a cidade, esse que está aqui, que era presidente nos 25 anos, o Agenor, fazia parte daquela pleia, eu fui o orador oficial, naquela época aqui, o senhor João Elois Anela, nesta praça, aí no blindado, chamou a Praça da Paz, que Erechim não tinha um exército, e naquele dia estava sendo contemplado com três generais, quatro estrelas, de divisão, e ele disse, aqui deveria ser chamado a Praça da Paz, jamais vou esquecer, esse termo que ele usou, por quê? Porque Erechim é anualmente a capital nacional dos reservistas, Sandra, e para quem nos assiste, nós temos orgulho disso, às vezes, o pessoal da casa, como você diz, o santo não faz o milagre como todos gostariam, mas estamos aí. Tentando fazer o trabalho da melhor forma possível. Seu Genor, a gente também vai querer ouvir um pouquinho o senhor, aí até para fazer esse convite para as pessoas participarem do evento que vocês estão organizando, vou passar o meu microfone, ele vai dar essa resposta para nós. Olá, pessoal, tudo bem? Referente à nossa festividade no dia 30 de abril, festejando os 42 anos da Associação Nacional dos Reservistas, a gente gostaria de convidar todos, que se pudessem fazer presente na nossa festa, e como o nosso presidente Ademir falou, além do pessoal de Erechim, vai ter muita gente de fora, de várias cidades, inclusive militares, das guarnições de Alegrete e Santo Ângelo, nos prestigiando. E eu quero fazer só um pequeno adendo, quando a Sandra perguntou para o Ademir quais seriam as nossas atividades, e o Ademir já explicou isso tudo, mas eu quero colocar um pouquinho mais, que a gente é convidado anualmente a participar de eventos junto às guarnições de Santo Ângelo, de Alegrete, de Santa Maria, de Porto Alegre, então a gente está como entidade sempre participando disso, de tudo que acontece nesse meio da caserna que chamamos. Eu acho que é isso, eu agradeço a oportunidade que vocês nos dão para divulgar um pouquinho o que a gente faz e o que a gente é. Seu Esfredo, o senhor fez parte do PE em Brasília. O que o senhor trouxe de experiência de lá aqui para nós? Qual a diferença de lá de Brasília para os outros quartéis aqui da região sul? Boa tarde a todos. Agradecer pela oportunidade que estão dando para a nossa ANR para divulgar as festividades dessa grande associação. Essa aí é a paixão nossa, e não adianta dizerem ao contrário. E, quanto à sua pergunta, Sandra, a PE de Brasília, claro que ela é diferente, Brasília, Rio de Janeiro, é diferente ali do BE, Belog, o sexto ali de Alegrete, Quaraí, porque a PE tem diversas funções. Eu fui um dos seguranças particulares do presidente Ernesto Geisel. e a guarda presidencial, o BGP, que faz a guarda presidencial, no Palácio do Planalto. Tem a cavalaria, que faz. Então, são três armas lá que fazem os serviços, as execuções diferentes, uma da outra. A experiência que a gente traz para cá, eu, quando fui presidente, quando me convidaram para participar dessa associação aqui, porque o exército fica no sangue da gente, corre na veia. Isso dali é uma coisa que... A experiência nossa, a gente levou para as escolas. Certo. Certo? Em várias. Em várias escolas, nós levamos... Em municípios ao redor. Em municípios... Perfeitamente, senhor vice-presidente. O bonito disso, a experiência disso, de que não é desfazer, desprezar, ou dizer que as professoras e diretores não sabiam, e era verídico isso, o que significava as estrelas da bandeira. Entendem? E a NR, ela tem um vídeo, que a gente passava esse vídeo explicando, e depois daí nós fazíamos a palestra sobre o exército, o que era o exército, porque o que é na cabeça. Quando a gente... A NR trouxe esse blindado aqui para Erechim, a gente ouviu muitas críticas, porque isso aí trazia violência. Não foram poucos. Era a violência que estava trazendo para Erechim, não era um monumento, uma coisa... Aí, no momento em que tudo isso foi explicado, a associação, se se ganhasse um centavo de cada foto que foi tirada desse blindado ali, aí as pessoas foram entendendo, através desta associação, de explicar o porquê o blindado, o porquê o significado do tanque de guerra. Não é um tanque de guerra, mas é isso dali, é a história. Então, eu trouxe comigo essa experiência, e digo para vocês que eu participei do exército até junho de 2019. Nossa, uma vida toda. Eu participei do exército até junho de 2019. Estou falando isso nessa rede de vocês aqui, e com muito orgulho. Mas e muito orgulho mesmo, sabe? Era uma coisa secreta, uma coisa... Participava da associação sempre, estive fora por problemas graves de doença, devagarinho estou voltando. Vamos voltar e vamos voltar com tudo. E é isso dali. E dizer que o nosso vice-presidente falou aqui assim, a Alegrete, a gente participava da entrega das buenas em Alegrete, associação. Eu fui um dos participantes que ia como presidente, junto com a delegacia do exército. Então, não podia ir muita gente, mas associação sempre participando, sempre em todos os eventos ali. Eu ia e representava todas. O comandante ia e representava todos, como o vice-presidente também, todo era representando a associação e o exército. Não adianta isso dali, é uma coisa que vai ficar e a gente vai levar para o resto da vida e leva para o caixão. Isso dali. E o orgulho também da associação, vice-presidente, na época que a gente foi condecorado o batalhão de suês, a medalha do batalhão de suês. O comandante do batalhão de suês veio... Nós somos condecorados na Câmara de Vereadores. Sim, a nossa, a da entidade está lá. Tem da entidade ou... Até o prefeito Elói João Zanella, que era o prefeito, também foi condecorado. Então, isso aí é orgulho, isso aí é uma coisa, não é? E o que a gente faz... Porque hoje, o comandante falou, antes ali o quê? Antes a gente ia porque era um orgulho, até para os pais. O meu filho foi para o quartel, o meu filho foi para o exército, entende? Hoje é o contrário. Os pais vêm pedir para que nós... Interceda. Intercedamos para tirar eles para não ir para o quartel. Entendem? E quem vai ficar dez meses, onze meses, não se arrependa. Não se arrependa, porque eu fui um desses que expliquei para eles. Vocês vão e experimentam. Tentam lá para ver o que é. E depois eles vieram agradecendo. Agora tem uma pergunta que cabe para vocês três. por que até hoje as mulheres não podem participar do exército? Não, a mulher hoje, ela tem... Mas existem seleções? Não. Para os homens. Exato, hoje não. Hoje que eu estou falando é de anos. Hoje já temos até mulher almirante, comandante na Marinha. Nós temos... Em Porto Alegre, na Marinha. É, em Porto Alegre tem. Nós temos várias mulheres em altos postos no exército, na Marinha, na Aeronáutica. E não é de hoje. Faz anos isso. Diria assim, pelo menos de 20 anos para cá. Eu diria, então, que é pouco divulgado ou pouco convidado? Não, até não é pouco divulgado, não. Inclusive tem, diariamente, você vê nos canais de televisão abertos aí, propagandas do exército chamando homens e mulheres para se... Como é que fala? Para fazer o concurso para ingresso nas forças armadas. Sempre que eu digo de uns 30, 40 anos para cá, já começaram mulheres a participar. Mas assim, muito raramente. Uma aqui, outra ali. Agora, de uns 20 anos para cá, a coisa começou a crescer bastante. E existem mulheres em todas as forças. Tanto o exército, quanto a Marinha, quanto a Aeronáutica. Todas as forças existem mulheres. Inclusive em altos postos. Os postos de coronel, de tenente coronel, de major, de general, de almirante, de contra-almirante, de tenente brigadeiro. Tem mulheres. No ano passado, uma mulher foi aceita como a primeira mulher no Brasil a ser piloto de caça. Caça de combate. Tem várias mulheres pilotos na Força Aérea, mas não de caça. Essa foi a primeira. E assim, enriquecendo mais também, nós aqui constatamos, no nosso 13 BPM, são inúmeras as mulheres que exercem a função policial. E diga-se garbosamente. Garbosamente. Porque elas também são preparadas, elas têm um quilate muito grande, a mulher é muito mais perspicaz. E atua. Tem bombeiros, os bombeiros voluntários, por exemplo, Sananduva, a plenha de que tem lá, são cinco, seis mulheres que são bombeiras voluntárias. Aqui, né, também, a polícia rodoviária, é uma delas que também tem. E assim, nesse sentido, então, os nossos amigos da nossa querida TV Erechim, que nos dão a alegria de estarem aqui conosco, o que nós fazíamos nas escolas era justamente isso. Eu fui um dos grandes incentivadores para que o pessoal adentrasse, principalmente, na Brigada Militar. E tem exemplos aqui, meu major Marcelo Paese foi meu aluno, o Tenente Caldeirão foi meu aluno e outros tantos que estão aí, né? A gente incentivava esse pessoal. Isso é importante. Porque é e faz parte dessa índole que você, acima de tudo, tem que ter por tua terra. Bom, está no Evangelho, quem não ama a pátria não ama a Deus. Ele fez isso por toda a Galiléia. A pregação era uma pregação que se buscava a déptos àquela espiritualidade, mas que amassem a sua terra. Foi no Colosso, foi na Tunísia, hoje, esses povos todos que estão, foram educados para essa finalidade. E nós aqui temos essa graça e honra de podermos contar com pessoas briosas, como a gente fala seguido, essas cãs que vocês veem em nossas cabeças aqui, mais na minha do que na deles, aí, é um resquício daquilo que se aprendeu numa caminhada enorme de educação cívico-patriótica. Muitos hoje, embora não tenham servido a um exército brasileiro, têm as do ACDI, muitas vezes são mais patriotas do que aqueles que estiveram lá, porque tem os dois lados também, né? E o bom da nossa entidade, que um dos itens que nós temos, é que qualquer elemento que dela fazer parte e denegrir o nome da entidade, em qualquer que seja o local, é banido. Banido, convidado a se retirar da entidade. Nós temos aqui um estatuto que rege o andamento dessa entidade. e é por ele que nós trabalhamos, é por ele que nós fazemos as coisas e dentro da normativa que nos determina. Nós temos aqui das poucas entidades do Brasil que tem autorização para usar nós, só nós. Que orgulho para ele. a nossa carteira de identidade daqui. Nós somos a nível nacional e vou aproveitar vocês aqui para que o pessoal saiba também, eles dizem assim, Associação Nacional dos Reservistas de Erechim, a sede fora em Erechim, ela é nacional. Tanto que o pessoal da AMAN, no Rio de Janeiro, lá, já estiveram aqui, o capitão, tentando nos levar o nome e nos deixar como subalternos a eles. Porto Alegre, inclusive nos davam uma sede para levar o nosso, o nosso nacional, Ceará, da mesma forma e nós não abrimos mão. Tanto que nós temos um estatuto, nós temos um CNPJ, agora não está aqui, está no carro ali, retirei há poucos dias, dois dias, a Leoninha, nossa contabilista, retirou, estamos em dia com a receita, com tudo dentro dos trâmites que pode e deve ser da legislação por uma entidade. Quando a gente falou do assunto do tanque, quando da vinda do tanque, que o Tito falou que teve muitas pessoas e não foram poucas, que parece que a gente estava incitando a violência porque o tanque, não sei, mas as pessoas não se deram conta, eu acho que até hoje não se deram conta, que a vinda desse tanque não era nada mais, nada menos que tentar ajudar as pessoas a lembrar da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Esse tanque participou da conquista de Monte Castelo e Fornovo. Isso não se fala aqui. Na Itália, naquela cidadezinha de Fornovo e uma outra do lado que eu não lembro o nome agora, todos os anos as comunidades lá e os colégios fazem homenagem ao Brasil por isso. Então, o tanque veio para isso, não veio para mostrar força ou alguma coisa de violência. Não foi nada disso. Até porque, né, Gino, nós temos um avião de combate que está lá no AID e nunca ninguém disse nada. E vamos reforçar aqui, o Agenor puxou um assunto para concluirmos, Sandra, não sei da disponibilidade, mas já ficamos agradecidos por demais de vocês estarem conosco aqui. Nós tivemos aqui 25 febianos que foram para essa derradeira batalha do Monte Castelo, essa conquista e os 25 voltaram com vida e com história. Estivemos há poucos dias em Viaduto inaugurando o museu de Gaurama, perdão, né, com os quatro pracinhas de lá, febianos, que ainda estavam, né, e os nossos daqui. Tanto que o nosso monumento ali é Adelino Tedesco, em homenagem a ele. Ficamos encarecidamente grátis. E aqui é um lugar onde tem muita história, a gente precisaria ficar muitas horas aqui para ouvir e compartilhar com vocês todas essas histórias. Mas a gente vai voltar em outras datas aqui porque é muito válido essa troca de conhecimentos que vocês nos proporcionam e que a gente pode passar para as pessoas que muitas vezes não têm esse acesso a este espaço. Mas mesmo assim fica o convite para todos virem conhecer esse lugar. Com certeza. E nós tivemos o cônigo Gregório também aqui, um dos primeiros aviadores nossos está aqui no nosso acervo. Muito obrigado por você, pelo Donida e estamos sempre ao dispor dos amigos. Agradecemos a sua audiência, desejamos uma ótima noite de terça-feira e amanhã, quarta-feira, nos encontramos novamente. Até lá. mastersupermercados.com.br A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br Fácil comprar, seguro de receber. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Cicred, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor.